O embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Angel de Galilio Franco, visitou a Assembleia Legislativa para discutir assuntos de interesses comuns entre o país sul-americano e o estado de Santa Catarina. O embaixador, que estava acompanhado do cônsul do Paraguai em Curitiba, Santiago Riquelme, foi recebido pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Maurício Scudlark, do PL. Entre os assuntos discutidos na reunião, estavam o estreitamento de laços comerciais e a expansão da jurisdição do consulado de Curitiba para Santa Catarina. Começar esta aproximação do Paraguai a Santa Catarina, justamente com a extensão da jurisdição do consulado do Paraná, do Curitiba para Santa Catarina. A dinâmica que já tem e tendrá no futuro a relação entre Santa Catarina e o Paraguai demandará, com certeza, maior presença nossa aqui e esse é o nosso passo principal. O deputado Maurício Scudlark ofereceu apoio da Assembleia Legislativa nas demandas e disse que uma representação consular do Paraguai em Santa Catarina seria importante para agilizar o atendimento de cidadãos paraguaios que vêm ao Estado na temporada de verão e de catarinenses que estudam no Paraguai. Muitos estudantes catarinenses brasileiros, mas principalmente catarinenses, fazendo também cursos superiores no Paraguai. e que nós precisamos ajudar a nível federal, mas também estadual, a regulamentar a possibilidade depois do exercício da atividade e a regulamentação das carreiras.